Olha, o nosso combate continua sendo diário, nossos agentes, apesar do nosso número ser reduzido, mas é uma preocupação da Secretaria Max, reduzir os nossos índices, e graças a Deus a gente tem feito isso nesse segundo semestre. Nós estamos aí com três semanas com zero notificações, e a nossa preocupação agora com a chegada do inverno, nesse início de ano, é voltar a ter um surto. A nossa preocupação hoje, os nossos maiores focos, eles estão no lixo doméstico e nos terrenos baldios. Então, eu peço à população de Itaí Tuba que colabore com a gente, vamos evitar passar por tudo novamente. Nós estamos passando agora, além da pandemia da Covid, que ainda não acabou, nós temos esse gripão que está pegando geral na cidade, nós estamos vendo aí a nossa UPA lotada. Então, vamos evitar pegar também a dengue. Então, nessa época do ano que sai chuvas, é importante, é fundamental que o morador faça a sua parte. Repare seu quintal, seu lixo doméstico, elimine qualquer possível criador do mosquito da dengue que passou o verão todinho ali plantadinho para nascer agora no inverno. Então, vamos ter muito cuidado e para isso, só a coordenação de anemia não vai conseguir resolver. Nós precisamos muito que a população de Itaí Tuba também faça a sua parte. O que fazer quando sentir algum sintoma? Excelente pergunta. Procurar a unidade de saúde básica, a dengue, esse gripão se confunde um pouco porque essa moleza no corpo, essa febre, a dor pelo corpo também é característica tanto dessa gripe quanto da dengue. Então, nos primeiros sintomas, procurar logo a unidade de saúde que a enfermeira de plantão, o profissional de plantão naquela unidade de saúde vai dar melhores orientações e deve, principalmente, encaminhar para fazer o teste no laboratório aqui no Hospital Municipal. Porque, de acordo com o teste, é que nós vamos estar subsidiando nossas ações por rifação, essas coisas. Então, assim, é importante que o paciente notifique na unidade e que venha fazer o teste no Hospital Municipal. E sobre os casos da malária? No combate à malária, o nosso município, mais uma vez, nós batemos o nosso recorde, né? Nós passamos de 4 mil casos de malária, positivos de malária. Nós passamos de 10 mil exames realizados. Então, assim, me deixa mais tranquilo, né? E a gente tem passado isso para o secretário, que tem cobrado muito da gente com relação a isso. Tanto o secretário quanto o prefeito tem essa preocupação no combate à malária. A gente tem... Nós aumentamos 30%, né? O nosso número de notificações. Ou seja, a gente fez 30% a mais do que a gente tinha feito em 2020. E quais as orientações que o senhor deixa para prevenir a malária? As orientações com relação à malária é muito complexa. Eu, por exemplo, já peguei 11 malárias. Então, tem todos os cuidados que a gente poderia ter, a gente teve, mas pegou. Porque o garimpeiro está lá no local, ele precisa trabalhar. A gente sabe disso. A nossa economia tem uma influência muito grande do ouro na nossa economia. Então, é importante evitar os horários de penumbra, né? Mas o mosquito da malária é um mosquito muito inteligente. Então, se ele não está conseguindo cumprir a missão dele ali naquele horário de costume, que era de madrugada e a boquinha da noite, ele muda de hábito. Então, nós criamos aqui uma equipe aqui, Taituba, de etomologia, que vai agora, deve ir agora no início de janeiro também, já para a região do Tocantins, né? Fazer esse estudo. Então, a recomendação é usar repelente, usar roupa longa. Mas para o garimpeiro é muito complicado fazer isso aí, porque ele está todo o tempo suando, está se molhando ali na draga, esse negócio. Então, o que nós temos que fazer mesmo é colocar uma equipe naquela região e fazer o diagnóstico precoce, tratamento imediato, para cortar a transmissão da malária.